Música É, Rock in Rio, 40 anos, tudo de bom, né? Mas tem muita coisa pra fazer. Chegou a hora da melhor plateia do mundo ter um break. E sabe como é, né? O Kit Kat. Música Olha, a gente trouxe muita novidade, né? A gente tá já conectado aí com a geração Z, através da música. E dessa vez, Kit Kat trouxe um breakcast, trabalhando aí com o grupo Flow. A gente teve o Lennon, teve a pequena Lô. Todo mundo pra falar o que tá acontecendo no festival, sobre a música, sobre o que tá acontecendo nos palcos e trazendo muita novidade aí pro público, né? Música Todo mundo sabe que o brasileiro é uma das melhores plateias do mundo. Todo artista que vem pra cá fica impressionado, que o público canta, que o público vibra, que o público realmente participa dos shows. E a gente resolveu esse ano, então, fazer uma campanha que homenajasse o público, mostrando que realmente eles são a única plateia do mundo que pode dar um break pro artista. A gente trouxe o conceito do VIP, que é o Very Important Person, pro VIP, que é o Very Important Breaker. Então, o consumidor, ele consegue vir aqui, ser um VIP de Kit Kat e aí ele tem vários benefícios. A gente tá com cinco espaços aqui de Kit Kat no Rock in Rio. Um deles é esse stand principal, um deles é ficar no lounge da nossa loja de Kit Kat Chocolatório, ficar ali tranquilão. O outro é de carregar o celular, o outro é de fazer massagem pros pés. Depois de um dia louco, de muito show, de muita música, nada como uma bela massagem pros pés. Então, a gente tá, de uma certa forma, proporcionando o melhor break aí pra melhor plateia do mundo. E a gente também uniu aí quatro sabores entre música e sabores que os jovens gostam de beber, como tequila, amarula, enfim, nos sabores de Kit Kat, que estão lá na nossa loja de Kit Kat Chocolatório aí. Kit Kat trabalha com as paixões das gerações mais jovens, da geração Z. E quais são as paixões? Primeiro delas e o maior de todos, com certeza, é a música. Então, por isso que a gente tá cada vez mais perto e cada vez com mais ênfase aí, mais potência dentro dos festivais pra nos aproximar desse público que tá falando com ele. Nesse tipo de evento, onde a gente realmente consegue estar junto com o público, oferecendo um monte de ativação legal, oferecendo, dando oportunidade pra plateia realmente viver o que a gente tá comunicando, é maravilhoso. E a gente acha que é uma forma de se conectar muito verdadeira e que é onde a gente tá conseguindo colocar essa marca e construir como realmente uma marca icônica pro brasileiro. É isso, minha gente. O Rock Hill é um festival enorme. E contar com o Kit Kat pra fazer aquele break é bom demais, né? A melhor plateia do mundo já sabe. Quer dar um up na energia aqui no festival? Só com o Kit Kat. Inclusive, já peguei o meu. Tchau.